Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas essenciais para evitar os erros mais comuns na hora de construir ou reformar a sua casa. Sabemos que esse processo pode ser desafiador, mas com um pouco de orientação, você pode economizar tempo, dinheiro e evitar dores de cabeça no futuro. Então, vamos lá! Faça um planejamento detalhado O primeiro passo é fazer um planejamento detalhado antes de iniciar qualquer trabalho. É fundamental ter um projeto bem elaborado que contenha todos os detalhes e especificações necessárias. Isso inclui a definição dos materiais, custos estimados, prazos e até mesmo a contratação de profissionais qualificados. Contrate profissionais qualificados Não subestime a importância de contratar profissionais qualificados para realizar o trabalho. Engenheiros, arquitetos e empreiteiros experientes são essenciais para garantir que o projeto seja feito da forma correta e dentro das normas técnicas. Além disso, eles podem oferecer insights valiosos e auxiliar na tomada de decisões importantes ao longo do processo. Pesquise sobre os materiais Antes de comprar qualquer material de construção ou decoração, faça uma pesquisa detalhada sobre cada item. Veja a qualidade, durabilidade, custo-benefício e opiniões de outros consumidores. Essas informações ajudarão você a escolher as melhores opções para a sua casa, evitando problemas futuros. Esteja atento ao cronograma Mantenha-se atento ao cronograma de construção ou reforma. Esteja ciente dos prazos estabelecidos no planejamento inicial e acompanhe o progresso das etapas. É importante fazer uma boa gestão do tempo para evitar atrasos e garantir que tudo seja concluído no prazo estipulado. Verifique as licenças e documentações. Certifique-se de que todas as licenças e documentações necessárias para a construção ou reforma sejam obtidas antes de iniciar qualquer trabalho. Isso garantirá que você esteja dentro das leis e normas vigentes, evitando problemas futuros com a fiscalização. Acompanhe de perto a obra. Não deixe que a obra seja realizada sem o seu acompanhamento. Marque presença no local, converse com os profissionais e esteja disponível para tirar dúvidas. Acompanhar de perto o progresso da construção ou reforma é essencial para garantir que tudo esteja de acordo com o planejado. Invista em inspeções técnicas. Realize inspeções técnicas periódicas durante a obra. Essas inspeções garantirão que tudo esteja sendo feito da forma correta, de acordo com as normas de segurança e qualidade. Caso seja identificado algum problema, poderá ser solucionado antes que se torne um grande transtorno. Tenha uma reserva financeira. Por fim, sempre tenha uma reserva financeira para imprevistos. Infelizmente, contratempos podem acontecer durante a construção ou reforma, e ter um fundo de emergência ajudará a lidar com essas situações sem causar maiores impactos no orçamento.